Um corpo enterrado com a cabeça para o lado de fora foi encontrado no final da tarde deste domingo no alto de um morro no bairro Rancho Alegre, às margens da BR-343 em Luiz Correia. Nele havia sinais de violência, pois o rosto e as pernas estavam lesionadas, como se a vítima tivesse sido morta com requinte de crueldade à base de pauladas. O corpo foi levado para o IML de Parnaíba. A polícia investiga o caso por se tratar de um homicídio e também da ocultação de cadáver. A vítima foi identificada como Ricardo de Araújo Silva, 24 anos, que gostava de cantar em Serestas. Segundo familiares da vítima, Ricardo tinha saído de casa no último sábado, com destino a uma vaquejada no bairro Postinho, em Parnaíba. Desde então, não tinha retornado. A perícia, com certeza, fará o laudo e dirá quais foram as causas da morte dessa pessoa. E está a cargo agora da Polícia Civil, que tomará todas as providências cabíveis com relação ao caso. E está a cargo agora da Polícia Civil.